No 91º Block Talks, a gente conversa com Caio Barbosa, fundador e co-CEO da Lumix, que conta pra gente como as marcas estão aprendendo a alavancar o Web3 para se aproximar de suas audiências. Eu sou Maurício Magaldi e esse é o Block Drops, o primeiro podcast em português sobre blockchain para negócios. As notícias que você ouve aqui não têm qualquer vínculo com o meu trabalho atual, não configuram nenhuma forma de patrocínio, propaganda ou incentivo para o consumo e têm o foco exclusivamente educacional para o mercado. Então, pessoal, estou aqui com o Caio Barbosa, que vai contar pra gente quem ele é e o que ele faz com blockchain. Caio, bem-vindo ao Block Talks, prazer ter você aqui. Fala, Magaldi, tranquilo? Cara, primeiro, obrigado pelo convite, prazer estar aqui falando contigo. É um cara que eu admiro bastante aí nesse mundo, lendo aí desse mercado já. Bom, vamos lá. Cara, eu sou o Caio, sou fundador e co-CEO da Lumix. Antes de entrar nesse mundo de NFT e blockchain e tudo isso, eu me formei direito. Eu, enfim, não sei se o pessoal sabe um pouco, sabe a minha história, mas basicamente eu fui criado num subúrbio do Rio de Janeiro, num lugar chamado Bangu, que, assim, um lugar de classe média baixa, então não é que eu passava fome nem nada, mas, assim, sempre tive uma vida bem regrada, né? Assim, eu sabia muito bem onde era o limite de onde eu conseguiria chegar ali, quais presentes eu podia pedir de Natal, né? E tudo mais. Então, minha vida foi muito pautada ali no que estava à minha frente, né? Então, ao longo da adolescência, eu fui muito influenciada pela minha família pra fazer cursos técnicos, né? Pra, enfim, começar a trabalhar cedo, né? Começar a ter minha grana ali pra conseguir ajudar em casa. E aí, eu fui seguindo esse caminho até que eu fiz um curso técnico de mecânica industrial. Assim, nunca trabalhei com isso, mas foram os melhores três anos aí da minha adolescência, porque, enfim, escola pública, técnica, longe de casa, então liberdade total, né? Estava igual pinto no lixo. E aí, cara, fiz esse curso técnico, foi muito legal, assim, foi muito legal da minha vida mesmo, assim. E fui seguindo essa vida de... dessa parte industrial da coisa, né? Tanto que eu lembro que o meu sonho nessa época era ser engenheiro, né? Engenheiro mecânico e tal. Era muito que eu olhava para o meu futuro. Tanto que, no pré-vestibular, eu fiz curso, né? Focado, né? Especializado em exatas, porque eu queria realmente seguir o caminho de engenharia. Passei para a engenharia mecânica na UFRJ, na Federal do Rio de Janeiro. Fiquei dois meses e falei, cara, não é para mim, não estou aguentando mais. E, cara, eu acho que eu errei, assim, de escolha. E aí, eu surtei. Minha mãe surtou também. Falei, cara, como é que você vai largar a engenharia na Federal do Rio de Janeiro? Tipo assim, cara, é uma puta oportunidade estar jogando fora, né? Aí, eu bati o pé e falei, cara, não quero, não quero, não quero. Ela falou, é, você não quer mais engenharia? Então, tá. Mas você vai ou para a direita ou para a medicina. Você não vai para outro lugar, não. Aí, eu falei assim, pô, medicina, não sei e tal. Nunca fui muito bom em biologia. Se pá, eu vou para o direito e ver se eu consigo me virar, assim, nesse curso, né? Aí, caí de paraquedas no direito. Nunca foi muito minha vibe. O pessoal não está vendo o meu rosto, né? Mas eu sou todo tatuado. Desde os 16, 17, então, assim, já cheguei. Tendo aquele choque cultural, né? A galera do direito, ainda mais na Federal do Rio, que é belitizada até hoje. A galera, assim, ia de roupa associada para o meu período. Então, assim, cara, muito choque cultural, assim, com a galera. Mas fui seguindo a vida, né? Fui seguindo o curso de direito. Cheguei até a ser monitor durante a faculdade. Então, durante um certo momento, não vou mentir que eu curti um pouco ali. Eu acho que durante um, dois períodos ali até gostei. Mas foi logo passageiro, né? E eu voltei ao meu status normal de não curtir muito aquele mundo. Só que, coincidentemente, por causa do curso de direito, que eu fui fazer um curso de extensão. Isso em 2018, 2017, não, 2018, sei mais exato. O nome do curso era Direito e Novas Tecnologias, né? Foi o curso de extensão que teve lá. E, basicamente, no curso, eu falava sobre tecnologia, né? Sobre startups, sobre negócios, várias coisas. Eu pensava, nossa, o que tem a ver direito com tecnologia? Nada, né? Eu comecei a entender que, na verdade, tem bastante, né? Que tinham várias empresas, as famosas Law Techs, Legal Techs, que eram, basicamente, startups criando soluções tecnológicas para o mercado jurídico. E eu descobri que existia esse mundo. E eu falei, cara, é isso. Eu quero ir para esse mundo. Eu sempre gostei de jogo, de tecnologia. Desde quando o meu avô me deu Game Boy lá, quando eu tinha dois, três anos de idade. Eu falei, cara, eu quero ir para esse mundo. E aí, fui bem cara de pau, assim, né? Falando com os palestrantes da época lá. A galera foi me apresentando para outra pessoa, que me apresentou para outra pessoa, para outra pessoa, acabou conseguindo uma galera que estava com uma startup que usava AI para fazer rastreamento de documentação imobiliária, né? É uma startup, inclusive, que foi comprada pelo quinto andar, anos depois. E lá eu fiquei um ano, né? Como estagiário jurídico, operacional. Cara, 100% manual o trabalho. Basicamente, o que eu fazia era pegar o que o algoritmo pegava errado, né? E consertar, que é um algoritmo que pegava o PDF, né? Ele lia a imagem do PDF e extraia informações do PDF. Então, pô, vinha cheio de erro, né? Porque o documento estava todo zoado, né? E tal. E aí, meu trabalho era basicamente consertar o que o algoritmo errava, né? Durante um ano, eu fiquei nesse job aí. E aí, só que, enfim, como a empresa era pequena, eu acabei aprendendo muito, né? Porque a galera estava fazendo uma rodada de investimento. Então, eu tinha contato direto com a galera. Porque era eu e umas cinco pessoas da empresa, né? Então, eu aprendi pra caramba aí nesse momento. E aí, eu falei, cara, realmente é isso que eu quero fazer na vida. Com a pandemia, em 2020, eu tive essa oportunidade, porque parou aula, parou uma porrada de coisas, né? Fiquei em casa sem fazer nada. Só trabalhando de home office, né? Mas eu tinha muito tempo livre. E eu comecei a estudar sozinho, né? Pra começar, de fato, esse movimento de migrar de carreira. E aí, eu lembro que foi um período que eu fiquei, cara, assim, três, quatro meses direto, de domingo a domingo, estudando pra caramba. Três, quatro cursos ao mesmo tempo. Eu lembro que eu fiz curso de produto, fiz curso de UX, fiz curso de negócio. Fiz curso de muita coisa, de marketing eu fiz na época. Até que eu consegui a primeira vaga, em agosto de 2020, como UX designer no meu startup de educação. E nisso, eu ainda estava na faculdade de direito, né? Então, eu já estava também como UX designer, ainda fazendo direito. E, obviamente, zero curtindo ali se ficar na faculdade. Fui em pôr no cabarrilha, né? Acabou que eu me formei no direito em dezembro de 2021, né? E eu ainda estava nessa empresa de tecnologia e de educação. Pouco tempo depois, eu migrei com outra empresa, que foi a última empresa que eu trabalhei antes de onde eu estou. Que foi uma empresa de educação também, mas para o mercado jurídico. Então, é irônico aí. Como eu voltei para o mercado jurídico, só que estando uma empresa de tecnologia. E aí, nessa empresa, eu conheci o Gabriel, que hoje em dia é meu co-founder aqui na Aluminium. E ele era advisor lá. Isso em... Cara, isso foi em 2021 ainda, mas quando eu comecei a entrar, de fato, foi meados de setembro, outubro de 2021. E comecei a aprender muito mais sobre blockchain, comecei a entender o que é NFT. Comecei realmente a entrar de cabeça nos discórdias da vida aí, perdendo dinheiro com Mint. E ganhar dinheiro com outros Mint. E aí, realmente, eu me apaixonei por esse mundo, cara. E aí, em dezembro de 2021, foi quando eu realmente... Logo depois de eu me formar, assim, na faculdade, eu falei... Cara, acho que eu vou de cabeça, eu tenho que criar alguma coisa. Brasil, assim, a gente está com bastante oportunidade aqui para fazer coisa. Vamos criar alguma coisa. E aí, em janeiro de 2022, ano passado, a Lumix, como a Lumix nasceu aí, e a gente está desde então. E o que é a Lumix, né? Até já contando. A gente começou querendo ser um estúdio criativo, queríamos ter nosso próprio bar data, assim. Era nosso sonho naquele momento. Tanto que a nossa primeira iniciativa foi ter uma coleção de NFT. E foi o super certo na época. Mas a gente foi entendendo que esse modelo de você lançar uma coleção, depois de ter que lançar outra coleção, pagar mais dinheiro, lançar outra coleção... Cara, não é sustentável, né? E o mercado, ele estava muito dependente de royalties. Aí, depois, veio aquelas discussões sobre royalties e tal. E a gente foi vendo que, realmente, não era um modelo sustentável. E o meu background com o UX, o Gabriel, ele deve há 15 anos. Então, assim, a gente tem uma pegada bem produteira, se é assim que eu posso dizer. A gente falou, cara, a gente está se contradizendo. Porque o nosso background não é isso, né? O nosso background é criar produto, criar tecnologia. A gente não está fazendo isso, né? E foi quando a gente deu esse estado e começou a pivotar, né? E chegamos no modelo que a gente é hoje. E o que é a Lumix hoje, né? A gente é basicamente uma empresa, uma startup, que desenvolve infraestrutura tecnológica para reduzir a complexidade de desenvolvimento de aplicações no Web3, que tem o NFT como core. Então, é quase como uma stripe para NFTs. O NFT is a service, vai. É um conjunto de APIs e soluções do at-label aí que outras empresas podem plugar na gente e desenvolver suas soluções aí baseado na infraestrutura que a gente está criando aqui dentro de casa. Não, bacana a jornada. Você já foi técnico, semi-engenheiro, você trabalhou até de AI, você já foi inteligência artificial de uma lote. E aí, agora é o co-CEO e fundador da Lumix nesse projeto bacana. Eu, obviamente, acompanho o mercado cripto já tem alguns anos. O movimento dos NFTs, para mim, foi uma coisa muito curiosa porque um dos motivos pelo qual eu me apaixonei pelo blockchain foi a história de resolver o gasto duplo. E os NFTs trouxeram isso de uma maneira muito mais óbvia por causa da unicidade desses ativos na blockchain. E, para mim, tem muito valor em vários casos de uso além das artes digitais. Conta um pouco para a gente quais são os casos de uso ou os projetos e produtos que a Lumix tem feito que são mais curiosos. Eu sei que vocês têm aí o dia a dia do lançamento de coleções, do NFT as a service, mas vocês estão fazendo cada vez mais coisa porque, obviamente, a gente está em vários grupos de WhatsApp e a gente ouve isso. Eu quero trazer um pouco dessa luz aí. Não precisa contar nada confidencial, não, mas conta um pouco daquilo que vocês já fizeram e que é público e que você achou mais bacana. Por que você achou mais bacana? Acho que hoje, ainda que a gente já esteja trabalhando com grandes empresas, por exemplo, a gente tem Coca-Cola, tem Ambev, tem alguns pontos bem interessantes para esse ano que a gente trabalhou. Mas acho que, por isso de use case, acho que o mais interessante do ano passado que a gente trabalhou foi o da Reserva. Isso porque, basicamente, só dando o contexto, o projeto da Reserva foi basicamente uma coleção de mais ou menos 500 NFTs que serviam como acesso a um clube de membros, digamos assim, que já no day one você tinha acesso a um rol de benefícios lá, desde produtos físicos, descontos em lojas e tudo mais. E o negócio evoluiu bastante para ser, de fato, quase que uma extensão da marca Reserva, quase que um lab de inovação, o Reserva X, que hoje em dia tem um time dedicado, tem um squad lá dentro, que só faz isso, coloca 100% nisso, e tem uma comunidade de pessoas, holders da CNFCs, que atuam também diretamente dando feedback, dando inputs, dando ideias de novos produtos, e por aí vai. E o que eu acho superinteressante? Porque a Reserva, ainda que seja um case brasileiro, e a gente sabe que, obviamente, o mercado aqui é muito menos maduro do que lá fora, cara, eu acho que é um case que, assim, sem demagogia, assim, é um case que, cara, se iguala bastante a cases globais, assim, de uma Adidas, da Duido, de uma Nike, guardadas de proporções, obviamente, mas é um case que, cara, está aí vivo até hoje, o projeto já tem um ano, e diferentemente de outros projetos que a gente viu por aí, o Floor Price, né, que, infelizmente, ainda por muitos, é tido como um dos principais KPIs do sucesso do projeto, está super flat lá, o negócio está duas vezes ainda, o valor do Mint é original, um ano depois, comunidade super engajada ainda, time interno da Reserva, pô, há mil contratando, as semanas postaram, acho que três, quatro vagas do LinkedIn pro time, então, assim, cara, realmente o negócio está acontecendo, né? E o que é legal, na minha visão que é mais legal desse projeto, que eu já nem considero mais um projeto, porque um projeto tem início, meio e fim, né? Enquanto isso, já é, de fato, um produto, um novo time, né? Uma nova área de negócios da empresa, é que, de fato, fugiu da figurinha digital, sabe? Fugiu daquela artezinha que você vai comprar, e beleza, é isso, um abraço. Não, cara, lançaram até tênis, né? Fidital aí, que você compra, recebe tênis em casa, e tem vários planejamentos que, inclusive, a gente está envolvido com eles aí para fazer ao longo desse ano, que, cara, vão realmente mudar, assim, o paradigma. Então, assim, na minha visão, e já até andando no que a gente tem desenvolvido aqui, muito que a gente, infelizmente, hoje aqui, a gente tem que ter um mix de... É foda isso, porque a gente é uma empresa de tecnologia, hoje em dia, né? A gente tem uma empresa de tecnologia 100% focada em tecnologia, infraestrutura e tal, só que, cara, eu não consigo chegar para o Ambev e falar, Ambev, olha só, eu tenho uma API aqui que, pô, faz isso, isso e isso e tal, acho que você consegue fazer tal coisa, quer comprar minha API? Não vai rolar, porque a Ambev nem sabe o que é isso, né? Então, eu tenho que ter uma camada consultiva, de certa forma, para ajudar essas empresas a pensar em como utilizar essas novidades que tem por aí, como utilizar o NFT, para que vai usar, como isso vai estar dentro do business da empresa e aí, sim, incluo, obviamente, nessa camada, a minha tecnologia, né? Beleza, eu descobri que você pode usar NFT para isso, pô, minha tecnologia consegue viabilizar essa ação aqui. Então, muito que a gente tem construído aqui e muito que a gente está fazendo nesse ano, assim, pauta, acho que tem três principais clusters, assim, que a gente tem visto surgir, pelo menos, de demanda para a gente nesse ano. Primeiro, que é um, talvez, muito reflexo, né, do próprio Starbucks, que finalmente lançou esse projeto, é justamente o ponto do loyalty, né? Então, agora, o loyalty, ele ser realmente integralizado, quer dizer, integrado, na verdade, no core business. Então, porque o movimento que as marcas fizeram muito no ano passado é vou lançar um projeto da NFT 100% separado, né? Então, sei lá, a própria reserva, né? Quando começou, era para ser um projetinho separado, né? E depois que deu certo, obviamente, eles estão cada vez mais internalizando no core business. mas o que as marcas faziam era criar um projeto aleatório, sei lá, Lacoste na Web3, eu esqueci o nome da coleção, mas era uma coleção separada, né? É um negócio, né? Out do modelo normal. Então, as coisas não se comunicavam muito, né? De um lado, você tinha uma galera 100% The Jam, Web3 ali, underground, interagindo com uma marca que não tinha nenhum contato com a marca normal, digamos assim. Então, esse ano, que a gente tem visto bastante, são marcas querendo fazer coisas, já integradas no seu core business. Então, sei lá, se eu sou uma marca que tem um aplicativo, se eu sou uma marca de varejo, por exemplo, eu tenho um aplicativo, se eu sou uma Renner da vida, supondo que, dá um exemplo. Tem um aplicativo lá onde você pode comprar, vender roupa, tem cartão, tem várias coisas. Supondo que a Renner queira fazer alguma coisa nesse mundo, o que já tem aparecido para nós é que ela já quer que esteja integrado no aplicativo dela, né? Assim como o Starbucks está fazendo lá fora com o Odyssey, né? Que você tem um aplicativo de fidelidade e já tem uma carteira embutida ali para você, né? Então, é muito movimento que a gente tem visto. Então, o loyalty é o que mais tem aparecido aqui para a gente. Em segundo lugar, e isso foi muito curioso porque zero esperava, tem aparecido muitas ações barra projetos e poques, na verdade, que vão escalar para ações contínuas voltadas para RH, cara. Então, empresas querendo utilizar NFTs de uma forma, de um lado, para incluir no processo de onboarding e treinamento de cultura das empresas, de outro, para gerar, obviamente, awareness, PR, etc. Que depois se reverte em pessoas que querem entrar nas empresas. Porque as grandes empresas tiram um great place to work. Óbvio que é muito bom, mas quando alguém está se candidatando para uma vaga, ela quer ter certeza que está indo para um lugar, que o ambiente é legal, etc. Então, para a imagem da empresa, para o viés externo, é muito interessante. também. Então, essas empresas estão começando a olhar NFTs para isso. Então, por exemplo, se é um funcionário que for contratado por uma empresa, supondo que deu o processo de onboarding, você emita um PFP para você usar no Slack da empresa, supondo. E depois, tudo isso é gamificado e você pode, inclusive, dado que está na blockchain, você pode criar uma nova forma de dar benefício para o funcionário. Por isso, sei lá, se é um VR, se é um Vale de Transporte, um Saúde. Você tem um NFT que, sei lá, a reserva pode chegar. Todo mundo que é funcionário do Maurício, que tem um NFT dele, pode chegar aqui e pegar uma camisa com 15 pontos de desconto, por exemplo. Então, acho que a gente vai começar a ver essas camadas de novos modelos de benefício de empresas nesse sentido. Então, loyalty, RH, em segundo plano. Em terceiro lugar, o que mais aparece para a gente recentemente é justamente você conseguir fazer não seria não dizer tokenização do ponto de vista estritamente financeiro, como se tokenizar um recebível, mas como a reserva fez, você conseguir vender produtos de maneira digital e sob demanda, que é um problema da moda hoje em dia, por exemplo. A moda hoje sofre com produção em larga escala, que pulou no embate pra caramba e tal, muito desperdício. Então, um dos movimentos que tem sido feitos recentemente é o slow fashion. Então, marcas que, igual a Nike está fazendo, você comprou o NFT lá no OpenSea, por exemplo, de uma camisa da Nike e depois que a Nike produz essa peça. Ela não sai produzir uma porrada de roupa e se vender, vendeu, e o resto ela joga fora. Não, pelo contrário. Então, grandes marcas têm começado a procurar esse modelo, não só de moda, mas como, por exemplo, marcas de whisky, de vinhos, marcas de produto mais premium, assim, nesse sentido. Então, esse ano, pelo menos esse primeiro trimestre até então, é o que mais tem aparecido pra gente aqui. e a gente também tem desenvolvido coisas de forma ativa, não só esperando que chegue até a gente, mas também está criando coisa aqui dentro, como, por exemplo, uma solução que a gente vai lançar em meados de março, mais ou menos, que é, basicamente, o conceito é você conseguir provar a propriedade de ativos digitais do mundo real para vários e os cases possíveis, desde a entrada em eventos, a resgate de benefícios de lojas físicas, a ativações de marca, a resgate de colecionáveis digitais no mundo físico, então você vai conseguir, com a mesma solução ali, interagir com esses mundos ali e, consequentemente, destravar várias camadas de serviços e produtos. Então, é um negócio que a gente vai divulgar em breve aí. Muito legal. Mas, uma coisa interessante para explorar, até pela tua experiência recente, Caio, nem tudo são flores, né? Assim, é uma tecnologia nova, nem todo mundo entende, o cara que compra, às vezes, não é o cara que implementa, então tem uma série de desafios aí, de comunicação, entendimento, e tem alguns cases recentes de marcas que acharam que era simplesmente lançar um NFT, né? E o famoso, If you build it, they will come, né? Está aqui meu NFT porque ninguém está comprando, né? Já que é um NFT. O caso, talvez, mais emblemático recente seja o caso da Porsche. A gente até teve um debate extenso aí em um dos grupos aí. Eu queria ouvir de ti, assim, o que você achou? Onde estão, né? As lições aprendidas? O que a marca agora está fazendo para pivotar, para tentar extrair um pouco do aprendizado e já levantar um pouco mais dessa moral. Foi super criticado online, eu acho que o pessoal esqueceu em que época que a gente está, né? Da blockchain, das NFTs, nós estamos em 1991, comparativamente, né? Então, não dá para, nós estamos ligando no dial-up ainda para os NFTs, né? Então, precisamos também botar tudo em perspectiva de que tudo é um grande aprendizado e marcas com grandes bolsos têm chance de usar esse dinheiro para aprender também, né? Não é só para marketing. Então, conta um pouquinho aí da tua perspectiva em relação a esse case e se você tiver algum outro case, né? De lições aprendidas que você acha que vale a pena comentar, também queria ouvir a tua perspectiva. Legal, perfeito. Cara, esse case da Porsche é muito interessante, né? Porque foi um case que foi muito hypado, né? O mercado inteiro falou sobre ele. Aquilo, né? Falem bem ou falem mal, mas falam de mim, né? Então, querendo ou não, cara, todo mundo o dia inteiro falando do case da Porsche, o que também ajudou bastante, né? Depois que eles fizeram uma movimentação que eu vou explicar já. E assim, foi muito interessante porque realmente, né? E a gente sofre muito isso aqui, como você falou, Nem tudo são flores, pelo contrário, né? Acho que a grande maioria das coisas não são flores. O mínimo das coisas que é flor hoje em dia, ainda mais nesse momento de mercado que a gente está. Por quê? Porque as marcas, elas acham que, ah, eu sou fulano, né? Eu sou marca X, eu sou foda, eu vendo pra cacete, então, obviamente, se eu lançar no NFT, eu vou vender. Não faz sentido não vender, né? Porque eu já vendo, né? Só que, cara, é um mundo, infelizmente, ainda é um mundo paralelo, né? É um mundo que tem suas próprias regras, seu próprio comportamento, as pessoas se comunicam de uma forma específica ainda, né? Que outras pessoas que não estão nesse mundo não entendem 100%, por isso que essas marcas, né? Eu acho que no playbook dessas marcas sempre está a criar um perfil do Twitter, criar um servidor de escorra de falar wagmi, 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 porque para tentar gerar algum tipo de conexão ali, com essa galera nova aí, mas ainda é um puta desafio, realmente. E esse case da Porsche foi muito interessante, porque da forma que ele foi construído ao longo dos meses aí, cara, ele tinha uma perspectiva muito interessante, porque, beleza, a gente pode pensar, nossa, eu vi alguns argumentos, né? Pessoas falaram sobre as utilidades que não eram tão relevantes, outras pessoas falaram que o erro dos caras foi não saber, vamos dizer assim, nem se comunicar, é tipo, entender como esse mundo funciona, de comunidade, de realmente, como o cripto Twitter funciona, se comunica. Só que, cara, antes de divulgar supply e preço, estava tudo bem, né? O Alphonse estava, pô, postando conteúdo, todo mundo hypando, todo mundo divulgando, falando pra caramba, não sei o que e tal, aí lançaram o site, pô, bonitão o site, bem premium, assim mesmo, a experiência. Aí quando lançaram o supply e o preço, todo mundo falou, cara, vai dar merda. Por quê? Porque basicamente era um supply gigantesco, era, se não me engano, era 10 mil supply inicial, né? Se eu não estou enganado. Num preço de, preço era 1 ponto, 1 ponto alguma coisa, era 1.5 Ethereum, não, 0.91, é que foi até brincadeirinha com o Porsche 911, né? Isso mesmo. Foi quase 1 Ethereum, Um mint. Principalmente o mercado é um mint bem caro e com supply assim, nem se fala, né? Se fosse, pô, 100 NFTs a esse preço, beleza, o negócio ia vender em meio segundo. Só que, cara, esse valor realmente ficou muito caro. quando você compara ali a oferta e a demanda para esse tipo de projeto, enfim, ainda que seja uma marca de luxo, né? E aí sim, aí quando as pessoas começaram a verificar esse case, começaram a fazer os comparativos. Nossa, o supply é X, o preço é Y e o benefício é Z. Mas o benefício não acompanha esse preço, não acompanha o supply, né? A galera vai ganhar uma grande absurda pelo que eles estão entregando. E aí sim, começou a gerar esse flood no mercado, que não é vender, que não é vender, que não é vender. E como a gente sabe, né? Um dos benefícios, dependendo do ponto de vista do blockchain, é que está tudo público, tudo transparente, né? Então, se você não está vendendo, todo mundo sabe que não está vendendo, né? Diferentemente do mundo normal. O mundo pré-blockchain, digamos assim, né? Você vai numa loja, sei lá, da Gucci, que está lançando uma bolsa especificamente lá, você não vai saber se está vendendo ou se não está vendendo, porque você não tem acesso ao estoque, né? Só que agora, quando você está na blockchain, você vê tudo. qual é o estoque, quanto eles têm de estoque máximo e quanto já foi vendido esse estoque, né? Então, isso é um problema para essas grandes marcas que estavam acostumadas, de certa forma, a não divulgar esses números. Um dia, elas querendo ou não, elas divulgam. Então, as pessoas começaram a verificar esse número, começaram a perceber que não ia dar sold out e, infelizmente, nesse mundo, ainda não dar sold out automaticamente é fracasso. Ou você é um puta sucesso ou você é um puta fracasso. Não tem meu termo, né? E aí, começou a ser gerada um flood no mercado, uma discussão do que a Porsche faria, né? Se ela ia abandonar o projeto porque não estava vendendo, se ela ia, enfim, fazer algum movimento para tentar salvar e tudo mais. E o movimento que a Porsche fez foi justamente cortar esse estoque. Então, é como fazer uma analogia aqui, é quase como se, supondo que a Porsche tivesse 10 mil carros para vender, ela só conseguiu vender 2 mil, ela falou, ah, quer saber? Os outros 8 mil eu vou queimar, eu vou jogar fora só os 2 mil agora que existem no mundo e acabou, né? Quem comprou, comprou, quem não comprou, vai ter que comprar de quem já comprou, né? No secundário. Dito e feito, gerou um outro FOMO, né? Porque agora, ou se o plato era menor, então, pessoas que estavam pensando na dúvida se iam comprar, falaram, não, agora eu vou comprar e o negócio vendeu como água aí nas últimas quantidades ali e o preço foi para a altura aí no secundário, né? Não sei como eu contar agora, mas eu vi que chegou a bater três vezes já o valor do Mint, na inicial. Então, foi bem interessante esse movimento de como a Porsche fez. Qual a minha percepção sobre isso, né? Dado esse contexto. Cara, eu acho que a Porsche deu mole de fazer esse supply inicial desse nível. Primeiro porque, assim, volta àquela questão, né? Essas grandes marcas, elas acham que elas são elas, são fodas, elas vão vender o que elas quiserem, foda-se. Só que não é assim que funciona esse mundo, né? Eu acho que foi uma lição aprendida ali bem importante para eles. Segundo, eu acho também que hoje o mercado, ele é muito, tipo, cara, muito agressivo ainda, né? Então, as pessoas, elas destroem mesmo. Tipo assim, esculacham o projeto porque não vendeu, e assim, cara, meu Deus, se toda marca você esculachasse porque não vendeu tudo, cara, como é que essas marcas vão aprender? Como é que elas vão fazer outras iniciativas? Ficar com medo de fazer outras coisas porque a galera cai em cima, né? Então, o mercado ainda não é tão receptivo, né? A essas grandes empresas tentando experimentar e tudo mais. Tanto que eu lembro que um dos posts da Porsche, assim, que nesse meio tempo antes de cortar o supply e um pouco depois de que começou o mint, a galera esculachando nos comentários, nossa, não queremos você aqui, você não entende como o nosso mundo funciona, vaza, ninguém quer você aqui, assim, ninguém chamou você, tipo assim, todo mundo realmente esculachando a marca porque não tinha dado certo, né? Mas, obviamente, depois que deu certo, todo mundo começou a bater palma e falou, nossa, vocês são maravilhosos, né? Isso mesmo. Então, assim, o mercado ainda é muito imaturo, né? Então, é muito feito por extremos, ou você é o mais pica ou você não sabe o que está fazendo, né? Infelizmente, é assim que funciona ainda. Mas, eu acho que para mim, vai muito do que você trouxe, ô Magal, de que assim, cara, querendo ou não, a gente está, o quê? Dois, três anos aí nesse mundo que marcas estão experimentando com a NFT, tipo, estamos no início, no início ainda. Então, essas marcas estão aprendendo ainda, é o que você falou, a gente está num momento de muito aprendizado e eu trago, inclusive, um case nosso aqui como uma representação disso. Ano passado, em outubro, para ser mais exato, a gente teve um case com a Ambev, com a Ascol Beats, para ser mais exato, bebida Ascol Beats, que qual era o projeto dos caras? Ascol Beats, historicamente, é uma marca, uma bebida bem ligada à funk, à cultura brasileira como um todo, né? Tanto que a Anitta dura embaixadora durante um tempo, acho que ela é sócia até hoje da Ascol Beats, na verdade. Então, Ascol Beats sempre foi uma marca para jovem, para uma galera assim, bem moderna, digamos assim, né? E aí, a gente falou, moça, a gente aqui na Ambev quer fazer alguma coisa com o Web3, né? Lá fora já tinham feito com Budweiser, com uma porrada de coisa lá fora, só que no Brasil, na América Latina, na verdade, não tinham feito nada ainda. E a gente, enfim, acabou negociando com os caras e surgiu essa ação com a Ascol Beats. E qual era a ação? Basicamente, eles queriam fazer um fundo do funk, que nada mais é do que seria uma carteira, uma Gnosis, ou uma carteira multi-signi de tesouraria, onde, a partir da venda de uma apuração de NFTs, essa renda estaria numa carteira em que as pessoas que compraram esses NFTs poderiam votar para onde essa grana seria direcionada, tá? Então, é uma ação bem básica, né? Mais para aprendizados internos e com viés muito forte de SG, né? Viés social aí, bem interessante, assim, o projeto em si era muito legal, assim, o que eles queriam fazer com a grana. Só que, como é que eles quiseram entrar, né? Para evitar risco, o que eles falaram? Galera, olha só, vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma coleção muito pequena de 50 NFTs e esses 50 NFTs não vão ser vendidos para qualquer pessoa. A gente vai pegar aqui uma lista de influenciadores, pessoas relevantes no mercado, empresários e tal, que tem acesso muito fácil, né? E a gente vai fazer essa galera comprar esses NFTs, tudo on-chain, tudo transparente, mas meio que a venda já pré-feita, né? Para eles serem os embaixadores da Bits nesse novo mundo e aí sim, a gente começar a direcionar Bits para ações sociais e a gente começar a fazer próximos passos desse projeto da Ambev, né? Então, foi meio que esse contexto. Cara, deu super errado porque, assim, a Ambev também quis ter uma cabeça 100% cripto ali, então eles queriam vender o NFT só com MetaMask, não queriam facilitar a vida e tal, então era meio contraditório até nesse sentido, né? Então, assim, por exemplo, eu lembro que teve uma questão do Fábio Porchat que eles estavam começando com o Fábio Porchat para ele comprar o NFT e o Fábio Porchat falou assim, pô, gostei e tal, mas tem como comprar com o Pix? Aí, tipo, não tinha, né? E aí acabou que não rolou. Então, assim, o projeto não deu certo do ponto de vista de venda, né? Ainda que eles tenham selecionado uma galera daninha ali, né? Vamos dizer assim, foi bem seletivo, né? Essa escolha. Só que gerou aprendizados bizarros internamente para a empresa ao ponto que a gente conseguiu destravar vários processos de compliance, de jurídico, tesouraria, porque, por exemplo, um bebe que fosse uma empresa de capital aberto, não pode ter cripto na tesouraria. Então, assim, cara, como é que você passa por tudo isso, né? Como é que você destrava isso tudo para fazer uma ação como essa? Então, assim, ainda que o projeto não tenha vendido lá os 50 que eles queriam vender, cara, foi um, assim, um dinheiro muito bem gasto deles, digamos assim, para gerar esses aprendizados internos, não só aprendizado do ponto de vista de entendimento de mercado, mas também de quebra de burocracia interna. E, pô, eles ficaram super felizes em relação a isso, tanto que esse ano, né, a gente já está, pego um spoiler aqui, a gente já está continuando, né, esse projeto junto com eles e também já iniciando projetos com outras marcas lá do grupo, né, da Ambev, né, que são outras bebidas e estão mais. Então, é um case bem legal que mostra muito isso, né, beleza, não deu certo, assim como em tese, vai, a Porsche não deu certo, só que os aprendizados no caso da Ambev foram muito superiores ao resultado financeiro, né, então valeu muito mais a pena do que se tivesse vendido tudo e não tivesse aprendido nada, né, então é muito isso que eu vejo. Não, bacana demais esse exemplo, porque uma das coisas que eu acho que a galera mais de gen, né, do varejinho, cripto, assim, esquece, é que a gente está entrando num mundo que já existe, já existem regulações, já existem leis, mas você trazer uma outra indústria para dentro da criptoeconomia requer lidar com esses novos paradigmas nos frameworks antigos e por mais que a gente saiba que, né, frameworks antigos não funcionam com novos paradigmas, a gente que está no, vamos dizer assim, na fronteira da adoção, né, trabalhando com clientes corporativos, a gente tem que ter esse entendimento de que não vai estar todo mundo na mesma página, não vão existir dispositivos internos para andar na velocidade que um projeto core, the gen, andaria, porque existem questões de governança, de controle, de compliance, de alguém que está nessas funções e que não tenha mais breve ideia do que se trata um NFT, nunca ouviu falar e vai entrar com um preconceito de que cripto é um esquema de pirâmide, é ponze, é lavagem de dinheiro, é dark web, então a gente tem que trabalhar num processo de desmistificar esses pré-conceitos, porque senão a coisa não anda mesmo. E se as empresas estão aprendendo a trabalhar com isso no contexto que elas já operam e conseguindo levar projetos adiante, já é um aprendizado substancial, porque antes da gente ser web 3, a gente vai ser a web 2.1, a web 2.1059, a web 2.34 e vai, e vai demorar, porque são, é um processo de adoção, eu lembro que em 2017 num painel alguém me perguntou se eu acreditava na blockchain revolution, e eu dei uma resposta completamente inocente e que eu acho que não foi desprovada ainda, eu acredito na blockchain evolution, acho que a gente vai descobrir coisas que a gente faz que vão ser feitas de um jeito muito mais bacana, muito mais eficiente, muito mais transparente com as blockchains, até o momento de disrupção total em que a gente simplesmente esquece o que era feito no passado e passa a trabalhar em crypto rails, em blockchain rails de maneira quase que exclusiva, mas vai demorar para a gente chegar, porque a mudança é muito dolorida, a mudança é muito difícil e o fato da gente ter dados altamente financializados toca numa indústria altamente regulada que é a indústria financeira e isso demora, essas mudanças são placas tectônicas, então o aprendizado que a gente tem realmente é bacana e bacana essa tua experiência com um cliente grande que tem realmente todas essas exigências, e está interessado em trabalhar nessa linha, muito legal, muito legal mesmo. E aí, bom, obviamente eu vou pedir para você comentar um pouco da perspectiva para o ano, nós estamos aqui gravando no comecinho de fevereiro, como é que está a perspectiva primeiro macro da tua análise do mercado, o que você vê de grandes tendências, não precisa ser nada de adivinhação, mas coisa que você está vendo no horizonte, e também um pouco daquilo que você pode compartilhar da Lumix, dos projetos mais interessantes que estão por vir aí, você já deu uns spoilers aí, mas se tiver alguma outra coisa bacana para vir, era legal comentar do que você está vendo, eu acho que eu pessoalmente fiz um episódio lá com o time da Eleven FS sobre as previsões para o ano, que eu costumo não fazer, mas a gente fez, porque é um tema recorrente lá na firma, mas queria ouvir de ti, o que você está vendo aí de tendência para o ano, especialmente nessa praia dos NFTs que você domina. Boa, legal. Cara, bem interessante, eu tenho uma coisa que não realmente é ligada, às vezes não é ligada à NFT, mas eu acho que vai ter alguma aplicação futura, cara, eu comecei a pirar muito em ZK, ano passado eu não conhecia tanto, eu comecei a ler sobre lá para agosto, ano passado, mas eu comecei a ir um pouco mais deep, e o negócio explodiu minha cabeça de uma forma bizarra, eu comecei, meu Deus, que parada irada, e eu comecei a ir atrás, e depois que a Polygon lançou o Polygon ID, que é uma solução de ZK da Polygon, eu comecei a olhar para caramba em relação a isso, comecei a testar, comecei a olhar algumas aplicações, e cara, eu acho que uma das principais coisas que eu estou, no meu momento agora, que eu estou apaixonado, e é um negócio que a gente vai criar na Lumix também, são credenciais on-chain, cara, isso na minha cabeça tem feito cada vez mais sentido, assim, mas quando eu comecei a ver sobre identidade digital, eu teve um momento que eu dei uma pirada, assim, só queria ler sobre isso 24 horas por dia, assim, ficou a parada, assim, a gente hoje vê que um dos principais problemas, por exemplo, sei lá, de RH, trazendo um exemplo que eu já vi anteriormente, é você conseguir ter candidatos, né, qualificados, né, tudo mais, e qual são os principais filtros, né, que as empresas fazem quando vem o currículo, né, tipo, os cursos que você fez, as faculdades que você, a faculdade que você se formou, as experiências que você teve, né, só que, cara, assim, eu posso chegar agora, e no meu LinkedIn falar que eu fiz o curso em Harvard, ninguém nem vai nem saber, cara, que é mentira aquilo, entendeu, porque até a pessoa provar, vai ter que, pô, sei lá, ter um esforço muito grande da empresa de ligar para a Harvard, sei lá, seja como for, que ela vai tentar descobrir isso, mas vai ser muito difícil, não tem um lugar que ela entra lá e vê, e consegue bater, que aquele certificado que eu botei lá no LinkedIn, com aquele ID específico, é verdadeiro, né, então, acho que do ponto de vista profissional, né, essas credenciais, certificados e tudo mais, vão ser cada vez mais relevantes aí, óbvio, como você mesmo falou, não é um negócio que vai do dia para a noite aparecer e todo mundo vai adotar, até porque, pô, pensa que em RH, por exemplo, né, trazendo esse exemplo, você tem várias camadas ali, né, de fricções, então, desde softwares que a galera usa, uma Gupy da vida, por exemplo, teria que, sei lá, aceitar certificado em NFT, por exemplo, então, assim, tem várias camadas a serem quebradas, mas eu vejo com muitos bons olhos aí, do ponto de vista profissional, e não só do ponto de vista profissional, mas do ponto de vista de identidade digital, identidade digital, na verdade, desde futuramente, né, a gente ter aí, realmente, assim como Polyguide, você ter credenciais de informações pessoais tokenizadas, que você pode levar de um lado para o outro, e também credenciais atreladas a, ou requisitos, ou atividades, né, engajamento, interação, na verdade, nesse mundo, então, por exemplo, tem uma plataforma, não sei se você conhece, ou uma Gaud, chamada Gauxy, tá, o que que é Gauxy? Tem duas plataformas bem parecidas, que é Gauxy, e outra é MyGateway, essas duas são bem iguais, assim, o que que elas fazem? Elas basicamente, são protocolos, são, né, uma plataforma com uma infância bem interessante, que você consegue gerar, credenciais a partir de, ou requisitos, ou missões, barra quest, né, então, supondo, eu sou um banco, né, eu quero dar aqui um certificado de, pô, trader, né, para um cliente meu, aí, para você ter certificado, você tem que ter tradado, pelo menos, sei lá, 100 milhões de reais na minha plataforma, nos últimos cinco anos, por exemplo, aí você loga lá com a tua carteira, por exemplo, ele verifica teu registro on-chain, né, supondo aqui, e você ganha esse certificado, porque você cumpre aquele requisito. A partir de agora, e na minha visão, isso que é a grande beleza da blockchain, Smart Contracts e NFT, nesse caso, esse certificado, ele é composable, né, então, esse certificado pode ser utilizado, para criar outros produtos, outros serviços, e outros tipos de interação. Então, supondo, eu sou a reserva, sei lá, eu posso chegar, olha só, todo mundo que é trader de mais de 100 milhões do Banco Y, agora tem acesso ao meu espaço no metaverso da reserva, no The Central Land, supondo. Por quê? Porque é tudo on-chain, né, é tudo composed, você pode pegar, é igual o Lego, né, você pode pegar um bloco, juntar com outro bloco e criar outra coisa. Então, isso é muito legal, assim. Então, eu acho que esse lance das credenciais, eu vejo com muitos bons olhos, e é um negócio que a gente está desenvolvendo aqui na Lundqs também, para, inicialmente, vai estar integrado na nossa plataforma White Label, mas, no segundo momento, vai estar em nível de API, né, infraestrutura, para que outros players possam criar em cima, né, então, eu acho muito interessante esse lado. Então, assim, ponto de vista de NFT, né, eu vejo muito esse lance das credenciais, que são NFT de fim do dia, desde, por exemplo, profissionais, como eu falei, pessoais, atreladas a requisitos, a engajamento, então, sei lá, você vai no evento, você pega um Poupe, né, que você foi no evento, aí esse Poupe, agora, pode ser utilizado para outras coisas, então, você pode brincar com tudo isso. um negócio que eu vejo com muitos bons olhos também para esse ano, tá, são NFTs, como, o uso mais financeiro dos NFTs, então, empréstimos, seja aluguel de NFT, ou uso de NFT como colateral para empréstimos, cada vez mais sendo utilizado, eu acho que é muito interessante esse ano, eu já vi algumas soluções aí, aparecendo no final do ano passado, de infraestrutura, de rental para NFTs, então, protocolos especializados em empréstimos para NFTs, eu achei bem interessante, eu estou até estudando isso agora, para ver como é que a gente consegue, eventualmente, puxar alguma coisa disso para fazer aqui, ou plugar em uma solução que já existe, ou, enfim, criar a nossa própria aqui, eu acho bem interessante esse modelo de aluguel de NFT, porque, assim, você pensa, né, você tem, sei lá, um sócio torcedor do Flamengo, só que você mora nos Estados Unidos, cara, você vai no jogo do Flamengo, sei lá, uma vez por ano, quando você vem no Brasil, tipo, porra, muito pouco, você poderia, sei lá, alugar sócio torcedor para alguém, e outra pessoa pode ir no jogo, e você consegue monetizar sócio torcedor, por exemplo, então, assim, eu vejo várias utilidades para isso, várias possibilidades que a gente pode ter, e o ponto de vista de empréstimo mesmo, de, igual a gente dá um imóvel como garantia, você pode começar a dar NFTs como garantia, inclusive, eu já vi algumas instituições financeiras aqui no Brasil, experimentando com isso já, tá, então, talvez, seja um negócio que apareça aí no meio do ano, umas POCs aí, vão começar a surgir, eu sei que, por exemplo, o Santander, isso é público já, não é nem, não é nem spoiler aqui, ele já está tokenizando carro e imóvel, porque o Santander, não sei se sabe, Magal, mas o Santander é dono do Web Motors, que é o maior portal de venda de carro, eu descobri isso, mês passado, eu fiquei, nossa, não fazia ideia, aí eu descobri que só eu quase, acho que só, a sensação que eu tinha é que só eu não sabia disso, porque todo mundo sabia, mas pô, aí eles começaram a fazer tokenização, cara, de carro e de imóvel, e não só do ativo, mas também de toda a cadeia, então, por exemplo, quando você compra um imóvel, né, de outra pessoa, tem todo aquele processo de cartório, tem que fazer o averbação, tem que fazer o registro, é aquele inferno que a gente sabe, e o Santander, tá começando a testar isso com o carro, inicialmente, com o documento do carro, transferência de propriedade de DETRAN e tal, tudo tokenizado on-chain, e vai começar a experimentar agora com o imóvel também, tá, então, bem interessante aí, o que a gente tem visto, é tokenização do ponto de vista de bancos aí também, tá, então assim, acho que da minha cabeça, assim, também para não me alongar muito, acho que credenciais muito foda, ZK foge um pouco de NFT, né, mas acho que dá para plugar algumas coisas nesse sentido também, NFT especificamente eu vejo muito aluguel e empréstimo, e por fim, esse lado da tokenização de burocracia, de transferência de ativos, né, então você conseguir ali otimizar processos, a partir disso tudo, justamente, né, tokenizando ativos, né. Cara, a gente está perto do finalzinho, vou deixar um espaço, cara, para você deixar um recado aí para a nossa audiência, como é que faz para acompanhar, né, você e a Lumix, o trabalho que vocês estão fazendo, nas redes, enfim, fazer um merchan aí. Boa, cara, primeiramente agradeço pelo convite, foi um ótimo papo, se deixar a gente ficar falando de web 3, 24 horas por dia, então foi ótimo, cara, brigadão mesmo, mas pô, se quiser seguir a gente, nossos conteúdos aí, basicamente a Lumix Studios, tanto no LinkedIn, quanto no Instagram, a Lumix, como empresa, produz mais conteúdo no Instagram, do que no LinkedIn, porque no LinkedIn, a gente foca muito nas pessoas, então tem eu, Caio Barbosa, vocês me acham lá, no LinkedIn, tem o Lug também, que é a nossa rede comercial aqui, que também cria conteúdo pra caramba, inclusive vai gravar com o Magaljo aqui também, tem a Amanda Marques também, que é a nossa CMO, também cria bastante conteúdo, então assim, no Instagram é mais a empresa, criando o perfil da empresa, e no LinkedIn são mais as pessoas mesmo, postando, e enfim, cada um criando um pouco ali, dentro da sua área de expertise, eu, por exemplo, falo muito sobre, quase que o NFT for business, no macro tema ali, e acaba pegando muito case também, trazendo alguns case studies, por exemplo, o Lug acaba falando muito mais, ele é quase que o nosso mensageiro, o The Gen aqui, então ele vai mais no underground, e a Amanda fala bastante sobre comunidade, então são três tópicos aí, que a gente mais fala aí no LinkedIn, então, o que você mais se interessar, só se me um de nós três, ou os três, e acompanhar o que a gente está fazendo. Bacana demais, cara, bom, portas sempre abertas pra você, Caio, pra Lumix, até uma próxima, brigadão. Valeu. Você pode ouvir o Block Drops Podcast através do Anchor FM, Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts, Febra Bantech, e Ecolab. Entre em contato conosco através do Instagram, Block Drops Podcast, do Twitter em Block Drops Pod, e pelo e-mail, blockdropspodcast.gmail.com E fica aqui um baita salve pro Caio, que compartilhou muito desses aprendizados recentes dele, e essa jornada super interessante através de várias carreiras, então tem espaço pra você também em Web3, Fica ligado nos links que estão na descrição do episódio, e não se esquece de deixar aí as suas estrelinhas no seu tocador favorito. A gente fica por aqui. Stay rare, stay weird, LFG.